Disculpa? Éh.. Esqueceu em janeiro que ele... equal... de de... de 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 de... janeiro eu não tenho comida para comer Ele é meu juque! Eu quero me dar o meu dinheiro... para preparar o meu dinheiro... Quando chegar, eu quero, é seu coco Eu quero mas que me. Arras duro o globo final Ah papa... Globo? Se é meu para mandar a matrica Quando chegar lá, Vcd'á me dizer com o Guzar Eu sinto assim... Eu sinto assim... Porque aquele mais do mundo... É militar... Era meu chargento Vamos ajudar Minha calça já não tem Minha sapato Já não tem graça E hoje, há de ver bem comigo Este ano Outra minha esposa Outra minha esposa me negou Falou que é eu Eu já não tenho dinheiro E eu hoje vou cobrar toda a minha bife Já não tem dinheiro Censa Censa Hoje é hoje Censa Essa aqui Antigo combatente Viver nessa casa Vai dizer Vai dizer que o papá não está Ouviu? Incomodou Ah Disse o que? Teu pai disse que vai dizer Para aquele tito que está lá fora Que papá não está Hoje é de ver Você também sabe bater Hoje é hoje Sai daqui Hoje é hoje Não é para fugir Nada De dezembro Hoje é janela Minha calça já não tem brinco Você Eu vou te bater E eu estou a usar Eu vou te bater Eu vou te bater Estou a de ver alfaiade também Em janeiro Você é como mesmo? Está de ver alfaiade Você é antigo combatente Não é para fugir Antigo combatente Você viu o salário entrar? Não Deus meu taco Tu Hoje Hoje é de ver Você também Mas você é como Fica para ser criança Você Mas antigo combatente Distançado com a minha dívida Eu vou te bater 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 Espera 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 O que está acontecendo? O que? É assim Você vai me dar Poco a pouco Eu te... Vai me dar pouco a pouco Te dar pouco a pouco? É isso Mas se... Seja a última vez Já viu? Seja a última vez Deve cobrar bem Eu não comi Imagina pode ser assim É isso Mas minha casa Já não tem vinco Meu sapato Já não tem graça Minha camisa Minha camisa Sim vai 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 Vem cá Vem cá Eu nem comi frango Bosse danaro seu bobo Eu nem comi Você vai falar para quem? Parquê de pessoa Hã? Tenho seu dinheiro Eu não comi frango Eu O que? Você falou o que? Você falou o que? Falando o que? Sim Eu já deveria ver Dizem quando Você chegar em casa Daquele aí Tem que fazer um pouco de respeito Eu fazia um pouco de respeito Você está fazendo respeito Está vendo como que é isso? Você faz esse denaro Vai falar para mim? Mas você é meu amigo Nós combatemos juntos Você vai ter um pouco de respeito Eu não tenho certeza Eu vou te dar um pouco de respeito Eu vou te dar um pouco de respeito Eu vou te dar um pouco de respeito Relaxa Relaxa Mas a gente vai ter um pouco de respeito Ou você vai fazer uma pessoa Com a gente Eu vou te dar um pouco de respeito Dois Ah Eu quero bater Dois Eu quero bater Dois Eu vou te dar um pouco de respeito Eu vou te dar um pouco de respeito Domingo Amanhã é domingo Hoje mesmo Eu tenho que levar esse valor Que eu tenho aqui Carpachor Não pode fazer isso Você viu? Hoje é de beber muito mal, amendei um pouco em casa do Francisco, agora quero idear um pouco com o meu antigo combateiro. Hoje é de beber bem, agora isso aqui tem que cortar essa garrafa, senão o gajo é de descobrir. Hoje é de beber muito mal. Estou quase para chegar, agora quero guardar, senão o gajo vai descobrir. Espera um pouco, guardaram fogo. Espera um pouco, vou parar um pouco. Posição, tchau gente, vamos. Ele não vai descobrir nada. Ele é criança comigo. Ele é sargento, mas ele é grande, pequeno. tocou embora, examinou com a opção. E ainda não pistou mal com a opção, mas o hino está remover a opção. Era muito bom! Aonde? Lá. Senhora, o dinheiro que eu tenho é para comida em casa. Eu te falei aquilo aí só para te despachar para você ir embora. Meu dinheiro, não tenho dinheiro para pegar bebida para alguém. Quando você vai passar mal em casa. Eu não estou a falar isso é para nós entrarem. Aonde? Ir entrar aonde? Aonde? Mas eu estou como? Você está grosso. Vai dormir. Amanhã a gente fala. Não estou grosso. Não estou grosso. Vai dormir. Nada. Espera um pouco. Nada. Não bebo isso. Só fica o que? Não bebo isso. Pinho. Aquele que nós tivemos para beber lá na vida militar. Bate um pouco. Nada. Eu. Eu. Ei. Ei. Vai comprar o novo. Você vai comprar o novo. Tempa. 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 Ah, sim. Adverbe. Vem comigo. Ele vai levar minha truta. Adverbe. Vem comigo. Levare truta. Minha truta. Minha truta. Vamos lá. Eu. 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 Viva aqui. E. Eu. Bate-se a porta que ele fez, estou aqui. Eu mesmo. Hoje é de verde. Hoje é de verde. Mas e esse aqui? Você tem medo muito. Você desconcediu bater esse? Eu estou grosso. Ele não pode descobrir que eu estou grosso. Eu tenho que ficar sério. Você assim chegou aqui. Está grosso então. Ele me bateu esse. Espera um pouco. Entra como? Você é vó. 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 Você me conhece? Eu não te conheço. Você é instrutor. Você é por e vó. Te disse senhora. Eu tenho que sofrer. Eu vou tirar a sinta. Tira o sinta. Tira o sinta. Tira o sinta. Tira a sinta. Mas não é para vender no dom. Eu vi quem bateu. Tira o sinta. Tira o sinta. Obrigado.